Acontece na próxima segunda-feira, dia 28, o Fórum de Desenvolvimento Regional, que faz parte da Faculdade Alfa e faz parte também da décima jornada empresarial. Eu tenho outras informações com o professor Celso Ferrari, aqui da Faculdade Alfa. Como que vai funcionar essa jornada, como que vai funcionar esse primeiro fórum regional? Ok, nós estamos aí na nossa décima edição da jornada empresarial da Faculdade Alfa, onde nós vamos ter o evento realizado do dia 28 ao dia 31. Do dia 28 ao dia 30, ela vai acontecer ali na nossa sede da Rua Arapongas, onde é o cursinho pré-vestibular da Faculdade Alfa. Iniciaremos na segunda-feira com a palestra do palestrante Nailor Mark Jr., conhecido nacionalmente, e na terça e na quarta-feira nós teremos palestras, mesas redondas, talk shows, inclusive contando com profissionais de empresas da nossa região, que vão contribuir muito para a formação acadêmica dos nossos alunos e também para que as empresas possam inserir os seus colaboradores dentro desse evento para obter informação e conhecimento. E a nossa grande novidade é o dia 31 de outubro, que nós vamos realizar o nosso primeiro fórum de desenvolvimento regional. O porquê desse fórum? O Moarama está num processo de transformações e a sociedade civil organizada, ela precisa colaborar para o crescimento da nossa região. Com base nisso, nós chamamos cinco pessoas, cinco autoridades, que vão contemplar muito o crescimento e desenvolvimento da nossa região. Nossa primeira fala será do seu Jaime Basso, que é presidente do Ciclédio Paraná-São Paulo, e ele vai abordar a importância do cooperativismo para fomentar o crescimento e o desenvolvimento econômico. Nós somos sabedores que, para se desenvolver uma cidade, eu preciso também fortalecer a questão da saúde e a saúde pública. Então, por isso, nós convidamos o diretor executivo do Complexo Hospitalar UOPECAM, o professor Luciano Maldonado Felipe, que ele vai contribuir com a sua fala, dizendo qual foi o papel da UOPECAM em Cascavel para fomentar o desenvolvimento econômico e também aqui da UOPECAM de Moarama. Na sequência, como nós temos na Faculdade de Alfa um curso de sistemas para a internet, nós convidamos o Luiz Marcos Campos, que é diretor da Software by Maringá, que é uma associação de empresas de tecnologia que ajudou muito no desenvolvimento de Moarama e ele vai trazer informações para, quem sabe, a gente implementar a Software by Moarama. Quem sabe isso seja o embrião da ideia. Um dos setores mais fortes aqui que nós temos na nossa região são os prestadores de serviços e o comércio. Por isso, convidamos também o presidente da ASIL, Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama, o Sr. Orlando Santos, que ele vai abordar o papel do comércio e o trabalho que a ASIL faz. E fechando a discussão do Fórum de Desenvolvimento Regional, convidamos o Sr. Sérgio Frederico, que é presidente da Comissão das Vítimas dos Descasos da PR-323. Nós sabemos que a rodovia é vital para o nosso desenvolvimento econômico e a sua duplicação vai colaborar para que nós tenhamos a inserção de novas empresas no nosso município, porque a rodovia é via de entrada e saída de matéria-primas e produtos industrializados, e também por causa dessa questão do número excessivo, do número elevado que nós temos de morte na 323. A inscrição é pelo site da Faculdade de Alfa, lembrando que tem um custo do dia 28 ao dia 31, que a pessoa entra no site e vai verificar quais são esses custos, e o Fórum de Desenvolvimento Regional, que vai acontecer no Centro de Eventos do Hotel Caioá, é totalmente gratuito. Nós estamos com a expectativa de reunir pelo menos 600 pessoas para discutir e pensar em Umarama. E uma coisa interessante que a gente gostaria de ressaltar, de onde que veio a ideia para a gente fazer o Fórum de Desenvolvimento Regional aqui no nosso município? Veio do refrão do hino de Umarama. Umarama para a frente com trabalho e alegria. Está nas mãos de sua gente. Então a gente pegou essa última frase. Se está nas mãos de nós, enquanto cidadãos de Umarama, Faculdade de Alfa e demais associações, então a gente precisa unir essas forças. Então, ressaltando, o evento do Fórum de Desenvolvimento Regional é gratuito ali no Centro de Eventos do Hotel Caioá.